Já chegaram aí para gente alguns materiais incluindo eles aqui o piso incluindo terminais elétrico que serão instalados, frigobar, grande frigobar 12 volts, aqui climatizador, clara boia, fique com a gente aí que isso aí já é os próximos passos aí do nosso motorhome aí de nossa van, beleza galerinha? Eu sou o proprietário da marcenaria aqui no acabamento com mais esse vídeo aí para vocês. Galera hoje eu vou atualizar vocês que o nosso motorhome aí andou bastante, evoluiu aí no trabalho, os armários e as coisas que estão finalizando, então eu vou trazer para vocês essa atualização para que você fique aí por dentro do que vai estar acontecendo aí daqui para frente. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, dá essa força para a gente aí, se inscreve lá, deixa o seu like que é muito importante, deixa o seu comentário, vamos causar enganjamento aí para o nosso canal ser divulgado para mais pessoas aí, aquela que quer aprender a profissão, está comigo, vai estar sempre aprendendo, porque eu daqui vou te entregar o ouro. Sem mais delongas e sem enrolação, vamos para o vídeo. Olhando aqui na parte de trás, se você tem uma visão melhor, já colocamos ali um armário em cima da cabine, onde vai ter uma portinha, essa parte que vocês já acompanharam aí no vídeo anterior, agora vamos ali para frente, para vocês verem aí como é que está ficando. Aqui já temos uma nova visão, o cliente pediu que simulasse uma janela aqui, para quando a porta estiver fechada, ela continuar tendo a visão daqui, né? Aqui já está com o armário pixel do lugar, aqui o fechamento, fechamento esse, né? Que depois a gente vai também fechar aqui em cima, para estar escondendo o que fica ali de baixo, né? O cliente pediu assim, estamos atendendo aí o pedido do cliente. Voltando aqui por dentro da nossa vanzinha, está vendo aqui? Essa é a visão, dentro está aqui, na parte de dentro, ela está fazendo as coisas aqui, tempo de chuva, alguma coisa assim, a porta está fechada, ela continuou tendo essa visão, ela não queria que ficasse aberto, pediu essa janelinha aqui. E agora, na sequência do trabalho, né? Que a gente vai dar sequência, a gente vai fechar toda essa parte hoje, hoje, vamos finalizar essa parte de fechamento, fechando aí as saídas, né? Onde vai ficar luminárias, luminárias de leitura, interruptor, tomadinha, etc, né, galerinha? E vamos estar tentando finalizar a parte aérea, que ia colocar esses arremates aqui, a parte aérea dos armários, porque como eu mostrei para vocês, o clima, a climatizadora já está na, em nosso poder, o que a gente vai precisar fazer? Vamos rasgar o teto da van, está lá, o climatizador aqui, e aqui, vou decidir, vou decidir ainda, ou aqui, ou aqui, acredito que aqui, vai ficar o, a clarabóia, desse ponto aqui. Pra que isso, pessoal? Porque dentro dessa, desse trabalho, eu consigo finalizar todo o teto da van, né? Isso aí são vídeos que vai, tá sendo aí, para os próximos dias, que vai ser finalizado aí, a parte de construção dessa van. Então, eu preciso agora, para poder soltar o acabamento, que é o forro de lambri, do teto da van, eu preciso fazer esses cortes, está lá, clarabóia, e climatizador, que essa é a penúltima etapa da construção aí do motorhome. Depois que eu fizer o teto, não vou mais mexer, não vou mais me preocupar com a parte superior, aí sim, aí a gente vem para a parte do chão aqui, ó. Fazer toda, o, todo o preparo, lixar, tampar as gretas, fazer todo o preparo, para a gente estar colocando esse piso, colando, e nesse piso aqui, eu vou fazer um serviço especial, vou sugerir ao cliente, mas eu não vou dar esse spoiler para vocês, né? Como vai ficar? Eu peço a vocês que acompanhem o canal, os vídeos, e vocês vão saber o que vai acontecer nesse piso aqui, é um, é um mistério aí para vocês, é um segredo, tá bom, galerinha? Então, fica com a gente aí, porque vocês vão gostar, acredito que vocês vão gostar desse, desse trabalho que será feito aqui no piso. Aqui, todas essas partes, a gente vai ter que fazer acabamento, fechando com caixas, né? Com caixas branquinha, para dar um final muito melhor do que está assim, né? Não pode ficar assim, tanto aqui, quanto aqui na parte do banheiro, que vamos também fechar, todo esse material é ultra, todo ele é resistente à umidade, então, mesmo sendo assim, a gente vai calafetar nos cantinhos, depois que tiver com fundo aqui, né? Igual aqui, vamos calafetar com PU, aqui em cima também, nós vamos fazer o nosso forro, deixar no esquema também, perfeitinho, uma vez fechado aqui, né? Com material e fechado aqui, também vamos fazer aquele acabamento, né? Envolvendo aqui toda a parte, para deixar aí o toque final, que é o acabamento. Como vocês podem notar, ainda falta aqui, né? A parte de fitamento nessa área ali e colocar a portinha, para deixar o porta-porte embutido, guardadinho, do jeito que está ali. Aqui também nós vamos estar fazendo isso, fitando. O cliente optou por deixar assim, porque depois eles vão colocar aquela porta que faz aquele movimento, aquele dobra lá para trás, na porta de correr. E nesse período, antes de botar a porta, eles vão estar usando uma cortinazinha aqui decorada. Cortina que vai decorar com a parte do ambiente, que eles ainda vão escolher. Como vocês podem acompanhar aqui também, ó, essa parte do armário, que fica acima da cabine. Então, já é uma área também que estão aproveitando. E o acabamento, corte aqui, ó, fazendo todo o contorno aqui. E quando a gente fecha essa porta, a estrutura, ela passa aqui bem pertinho, mas não pega. Então, galerinha, tá ficando pronto. E vocês estão comigo aí, estão acompanhando. Só gratidão, só gratidão aí vocês aí. Porque sem vocês o canal não anda, né? Sem vocês aí assistindo nossos vídeos, a gente não se anima. Mas como eu vejo, todos vocês estão, além de se inscrever, estão se inscrever, estão deixando like, comentário, estão assistindo nossos vídeos aí, isso muito motiva, motiva a gente continuar. Porque é cansativo, galerinha. É cansativo. Porque eu sou o YouTube marceneiro de vocês, mas eu não tenho prática, né? Não tenho muita experiência em fazer edição de vídeo. Eu, dentro das minhas limitações, eu edito. Porque vocês sabem, se a gente não editar, fica vídeo grande demais, fica cansativo. E eu quero trazer pra vocês, tentar ser o mais pontual, dentro do assunto da marcenaria. Então, é difícil. Toma tempo, perde tempo. A gente fica assim, muitas horas. Eu levo de duas a três horas entre editar o vídeo, salvar, né? Aqui nos aplicativos, subir pro YouTube e depois vim botando thumbnail, né? Descrição, todo o processo que a gente aprende aí pra quem quer crescer no YouTube. Tem muitos canais aí que ajudam a gente nesse aspecto. Imagina eu que não tenho experiência. Então, eu levo muito tempo. Quem é já experiente, né? Esse pessoal já domina. Então, eu peço a vocês aí, né? Que continuem nessa pegada comigo, compartilhando nossos vídeos. Porque quando vocês compartilham, outras pessoas sabem que eu tô aqui pra entregar esse assunto de marcenaria. E esse assunto de marcenaria, pra quem tá chegando aí na profissão, a rapaziada que tá começando a profissão, que tá escolhendo o que vai fazer da vida, eu vou tá sempre ensinando de uma forma mais simples essa parte de dicas, né? De marcenaria. Então, quando vocês me ajudam daí, me motiva. E se caso não for assim, eu não vou ter ânimo, né, galera? Então, vocês é o meu combustível. Quando vocês assistem e compartilham, fico muito feliz, fico muito grato e eu vejo que tá tendo retorno. Não financeiro, porque o YouTube não me paga ainda, mas um dia, quem sabe, vai pagar. Mas, pelo menos, sabemos que meus vídeos tá sendo bem aproveitado e vejo que vocês comentam aí, elogiam, né? Tem crítica construtiva. E a gente tá sempre daqui tentando melhorar. E eu vou tá sempre tentando melhorar porque vocês merecem. Beleza, galera? Então, continuem com a gente. Eu agradeço demais. Quando eu não consigo postar com muita frequência os vídeos, é porque a gente tem outros projetos. O tempo da gente é um pouco reduzido, mas eu sempre encaixo uma hora do meu dia, duas horas, pra poder tá editando e trazendo esses conteúdos pra vocês. É difícil, mas a gente tá aqui na luta e eu agradeço a Deus e a vocês aí por estar me ajudando. Beleza, galerinha? Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por tudo. E Deus abençoe a família de todos vocês. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E aí E aí